Na Fórmula 1, três países foram confirmados no calendário de 2022 e o Brasil está entre eles. Velocidade e emoção garantidas para 2022. A Fórmula 1 confirmou as corridas classificatórias de Imola em abril, Áustria em julho e no Brasil em novembro. A etapa de São Paulo, assim como na temporada passada, vai contar com a Sprint Race, aquela corrida mais curta disputada na véspera que define o grid de largada. A temporada da Fórmula 1 começa no dia 20 de março com o GP do Bahrein. E você acompanha tudo aqui na tela da Band. E as redes balançaram pelo mundo no campeonato italiano. A Fiorentina venceu o Spezia. Pelo campeonato italiano, a Fiorentina pulou na frente do Spezia com o Piatek. O empate saiu depois da bobeada da zaga. O colombiano Agudelo teve o caminho livre para avançar e mandar para a rede. Um a um. Mas perto do fim, o brasileiro Arthur Cabral tocou para a Anrabate, que bateu firme de fora da área. 2 a 1 Fiorentina, oitava colocada na competição. Já no campeonato espanhol, o maior que abriu boa vantagem diante do Atlético Bilbao com salva-sevilha de pênalti. E Angel Rodrigues, que se virou muito bem dentro da área. 2 a 0. O time visitante conseguiu a reação no segundo tempo. Raul Garcia diminuiu. E Berenguer, com estilo, tratou de igualar a parada. 2 a 2. Mas depois do chute de Murique, a bola bateu na trave, no goleiro Naismon e tomou o caminho da rede. Final 3 a 2 Mallorca, em 15º lugar na tabela. O Bilbao está em 8º. A bola rolou também pelo campeonato português. E com vitória tranquila do Marítimo sobre o Arouca. 3 a 0, com dois gols de Alipur e um do atacante camaronejo El, que teve passagem pelo futebol brasileiro. Ele desperdiçou a cobrança de pênalti, mas marcou no rebote. Agora eu quero falar com você que gosta de produtos de qualidade, mas não abre mão de preço barato. Essa combinação você encontra no Giasse Supermercados. Frutas e verduras fresquinhas direto do produtor. Uma padaria que parece que eles sabem que estamos chegando lá, porque o pão está sempre quentinho. As carnes do Giasse, então, o Giasse tem frigorífico próprio, por isso aqueles cortes especiais. O Giasse tem parceria com o iFood, entrega na sua casa ou você retira na loja. E ainda é só fazer o pedido pelo aplicativo, que estará prontinho pra você, e aí você economiza tempo. Além de tudo isso, tem o aplicativo Amigos Giasse, onde você confere promoções exclusivas. Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. A gente vai pro rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC. Fica aí que eu fico aqui, tô te esperando.